Olha, no programa de hoje eu vou fazer uma salada de batatas com camarão e molho holandese. Diferente de tudo que eu já fiz, tá? Diferente de todas as saladas de batatas que eu já fiz. Será que vai ficar boa? Confere aí. Eu acho que sim. Vamos começar? Vou pegar aqui, ó, vamos levar aqui já, não, primeiro eu vou pegar as cascas e cabeças de camarão que a gente tem aqui. Vou pegar uma panela, tá bom? Vou pegar essa panela grande aqui, como a gente vai fazer caldo, a gente vai fazendo uma panela grande, tá? Vou colocá-la aqui, vou pegar um pouquinho de óleo, jogar no fundo aqui da nossa panela e a gente vai ligar, tá? Deixa eu ligar. Nessa temporada a gente não joga nada fora, então esse caldo a gente vai fazer com as folhas do alho poró, tá bom? E com os talos da salsinha, tá? Pra não jogar fora. Depois a gente usa a salsinha e o alho poró, tá? Ó, já deu uma esquentadinha, a gente vem... A cebola, a gente pode cortar a cebola em pedaços grandes que a gente vai colocar aqui no caldo mesmo, só pra extrair o sabor dela, então a gente não vai consumir. A gente corta as folhas de alho poró. Pronto, a gente agora pode colocar esse alho aqui pra dentro. Também vai entrar a cebola nesse momento, ó. Só dar uma murchadinha nessa cebola, a gente já coloca as folhas do alho poró, tá? Nossa, já pegou a cor. Vamos colocar as folhas do alho poró. A gente vai pegar esses talinhos aqui, ó. E vamos usar também no nosso caldo. Um litro de água, mais ou menos. Aqui agora a gente coloca três pimentinhas dessa aqui, pimentinhas brancas. Eu vou colocar nessa boca que traz aqui, ó. Porque ela é menor e vai cozinhar com mais tempo. Vou cortar essa salsinha aqui, vou reservar, que a gente vai usar ela depois. A gente vai usar ela toda. Bom, vou pegar agora o nosso alho poró e eu vou cortar ele aqui no meio. E vou cortar em fatias grossas, ó. Ó, oito batatas. A gente corta uns pedaços com bastante carne da batata, pra gente poder fazer a nossa batata palha depois. Pronto. Deixa eu pegar as cascas, colocar nesse bolzinho com água aqui pra ela não escurecer. Vou deixar reservado e vou pegar mais um bol com um pouco mais de água pra colocar as batatas cortadas, picadas, tá? Aproveitar que a gente tem água, agora a gente vai usar muito. Ó, a gente vai cortar em cubinhos, ó. Pronto. Agora a gente coloca toda essa batata aqui. A gente coloca na água também pra ela não escurecer. e a gente reserva. Deixo ela reservada aqui também. Vou pegar o camarão e a gente vai temperar. Ó, a gente bota o nosso camarãozinho aqui. Um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Vou colocar essa pimentinha branca aqui mesmo, ó. A gente dá uma mexidinha no camarão. Pronto. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui a batata, vou escorrer essa água que tá aqui, ó. Pronto. A gente escorre essa água que tá aqui e a gente vem pra cá, ó. E a gente vai pegar esse caldo, vai desligar. Hum, espetacular. Nossa, que cheirinho. Que cheirinho. Olha que coisa linda, ó. E a gente vai jogar aqui pra dentro porque a gente vai cozinhar a batata nesse caldo do camarão, tá vendo? Ó, vou deixar essa casca de camarão, essa folha de alho poró, esses talos de salsa aqui, esse alinho que a gente fez esse caldo, eu vou deixar reservado pra gente fazer um segundo caldo e esse segundo caldo a gente pode congelar e guardar pra usar depois, tá bom? Deixei ele aqui reservado. Vou pegar essa panelinha aqui, ó. E a gente vai voltar pra cá com esse caldo e a batata, ó. Nossa Senhora, essa salada de batata vai ficar espetacular. Vou ligar, a gente vai deixar ela no ponto al dente pra bem passada, tá? Não deixar ela passar demais pra não virar aquele purê de batata. E agora eu vou pegar dois tabletinhos desse de manteiga, tá? E a gente vai clarificar essa manteiga, tá? Porque a gente vai tirar as impurezas, vai tirar a lactose, vai tirar o líquido dela, a água dela. E a gente vai usar só a gordura, só a parte fina dessa manteiga, tá? Pra fazer isso a gente faz em banho-maria, tá? A gente não vai encostar o nosso bowl na água, tá? Enquanto isso eu vou jogar um salzinho na nossa batata, porque no caldo do camarão a gente não colocou nem um pouquinho de sal, tá? Espetacular! Que delícia! Deixa ela aqui clarificando. Enquanto isso eu vou pegar o bacon, porque ainda vai ter bacon nessa nossa salada de batata, tá? Cheiroso demais! Cheiroso demais, a gente tira esse corinho aqui, ó. Aqui a gente tá usando mais ou menos 200 gramas de bacon, tá? Pronto! O bacon tá cortado. Agora a gente vai começar a preparar o nosso molho holandese, tá? Pra esse molho eu vou precisar pegar cinco colheres desse caldo aqui do camarão e duas colheres de vinagre, tá bom? Então, uma panelinha aqui e a gente vai fazer o seguinte, ó. Cinco colheres de sopa e duas colheres de vinagre. A gente coloca aqui também uma pitadinha de sal e a gente coloca no fogo pra poder aquecer e evaporar a acidez do nosso vinagre. Ó, deixa eu dar uma olhada como é que tá essa batata. Ela já deve estar quase no ponto. Tá perfeita. Vou desligar. Pronto. Ó, o vinagre começou a evaporar, a gente já pode, ó, desligar e deixar esfriar, tá bom? Pronto. Deixa eu colocar lá pra trás pra reservar. Deixa ela aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui com a manteiga, tá? Vou pegar uma colher. A gente vai passar aqui a colherzinha, ó. Tá vendo? Que tem aquela parte branca lá, ó. Nessa parte branca ali a gente vai tirar tudo na peneira usando uma gase. A gente vai pegar a gase, ó. A gente vai abrir ela assim, ó. A gente vai cobrir toda a peneira. Pronto, ó. Tá vendo? Esse é o nosso gui. E vocês vão ver o que que vai ficar aqui no fundo desse bowl, quer ver? Isso aqui a gente descarta, ó. Agora, gente, a gente tem a nossa manteiga clarificada. Vamos reservar. Tem o camarão, tem o bacon. E aqui a gente tem, ó, o nosso caldinho de camarão com o vinagre que a gente deixou um pouquinho no fogo pra evaporar. Ó, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou pegar uma frigideira e a gente vai fritar o bacon. E depois a gente, na gordura do bacon, vai fritar o camarão. Eu costumo colocar o bacon logo agora no início, enquanto a frigideira tá esquentando pra já soltar uma gordurinha sem queimar, tá? Hum! Deixar ele bem fritinho. Sem tirar essa gordura daqui, tá? Pronto. Agora a gente vem com o camarão. E coloca... Aqui a gente tem meio quilo de camarão. Lembra daquele alho poró que a gente reservou? Tá aqui, ó. A gente vai colocar ele aqui agora. Só vou deixar dar uma secadinha nessa água e ele vai tá pronto, tá? E a gente vai peneirar as gemas. Primeiro eu vou separar as gemas da clara. A gente vai usar pro nosso molho holandese seis gemas. Essa clara aqui, à noite, a gente pode fazer um omelete, né? Pra não jogar fora. Porque nessa temporada a gente não joga nada fora. Ó, antes de peneirar as nossas gemas, eu vou desligar o camarão, que já tá pronto. Vou pegar uma peneirinha e a gente vai peneirar as gemas, tá bom? Ó, a gente peneira a gema pra tirar essa membranazinha aqui, a branca, tá vendo? Ó, clarinha. Isso aqui dá um cheiro muito forte no ovo. E com o fuê a gente vai misturar. Lembra daquele caldinho que a gente fez com o camarão e o vinagre? Vocês lembram disso? A gente vai colocar aqui, mexer bem. Posso botar uma pitadinha de sal. E a gente vai mexer aqui, ó. Agora, a gente vai colocar um pouquinho de água no fundinho dessa panela. E a gente vai levar pro fogo. Pronto. A gente não vai deixar essa água encostar na bacia. A gente vai mexendo aqui. Quando esquentar, a gente vai colocar a manteiga aos poucos, a manteiga clarificada, tá bom? E não pode parar de mexer. Você vai batendo, vai batendo, vai botando a gordura e vai engrossando. No caso aqui, a gente não vai usar óleo, a gente vai usar a manteiga clarificada. Ó, você tem que tomar cuidado, porque se ficar muito quente, pode talhar. E aí você perde todo o teu molho holandese, tá? Pronto. Tá vendo? Ó, bem grossinho. Que espetáculo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente tá aproveitando tudo, não tá jogando nada fora. A gente tem aqui, ó, casca de batata, que geralmente iria pro lixo. A gente vai fazer uma batata palha com essa casca pra botar na nossa salada de batata de camarão com molho holandese. Hum, que delícia. Eu não vejo a hora de experimentar essa salada, que eu tenho certeza que vai tá deliciosa. A gente vai usar uma quantidade boa de óleo, porque a gente vai fritar por imersão, né? Batata frita, batata palha. Então, ó. Agora, a gente vai... Eu vou escorrer essa água, vou secar bem essa batata e a gente vai cortar em tirinhas, tá? A gente coloca um papelzinho em toalha aqui, ó. A gente vem com essa casquinha de batata. Ó, a gente pega aqui esse papelzinho em toalha. Coloca aqui, dá uma secadinha. E aí a gente vai... A gente pega duas aqui, ó, de cada vez. Três, se conseguir, ó. Vou botar de punhadinhos. Um pouquinho de cada vez pra esse óleo não subir, tá? E aí a gente agora vai fazer a nossa mistura, tá? A gente vai colocar as batatas aqui pra dentro. A gente vai colocar o nosso camarão com alho poró. Uma mexidinha aqui só pra misturar o camarão. Agora a gente vai colocar aqui o nosso molho holandese. Agora a gente vai colocar um pouquinho de bacon. Torradinho. Nossa! Ó, batatinha já tá pronta, já dá pra tirar, ó. A gente coloca aqui na peneirinha pra ela ficar bem sequinha. Nossa, que espetáculo! Ah, tem aquele cheirinho verde que a gente tem reservado aqui. Cadê? Ó, ainda tem o cheirinho verde que a gente reservou. A gente vem com a salsinha, ó. Ai, tá pronto. Tá bonita, né? Será que tá gostosa? Hum, é. Essa foi a salada de batata que me surpreendeu. Melhor do que todas que eu já fiz. Sensacional. Ó, vou experimentar. E já, já, vou te liberar pra você poder fazer a sua, tá? Hum. Camarãozinho, batata. Batata cozida e batata palha. Hum, hum, hum. E esse molho holandese? Meu Deus do céu. Olha. Tá tudo presente aqui nessa receita. O camarão, o caldo das cascas do camarão que a gente fez. O molho holandese. Hum, que delícia, gente. Pronto. Vai. Tá liberado. Pode fazer a sua.